Não me sinto mais sozinho, wrecks around me, olha que eu não era assim Brouxe ela pra vitória, senta toda hora e não quer mais sair É assim toda vez que a adrenalina eu dispenso me escoltar É a praga da vez, ela só confirma enquanto ela se moria Fante Família Brasileira, estamos ao vivo em mais uma edição Aqui em São Paulo, na 321 Club Bar, sediando a Batalha da Aldeia A edição 219, sejam muito bem-vindos aí, obrigado de coração pela atenção, pelo carinho Vocês que estão conectados aí de suas casas, de dentro da televisão Sei lá de onde você tá, meu amigo, mas que bom que você está aqui Se você está pela primeira vez assistindo o nosso canal, saiba que vai rolar muito sangue aqui hoje Hoje temos batalha de rima ao vivo aqui na Turquete Certo E vamos conectar todo mundo aí na melhor forma, geral, compartilhando essa transmissão Bora ajudar nós, que hoje temos aí oito MCs dos mais bravos que foram convidados Pra levar o título hoje, né pai? Porque o bagulho vai ser como, mano? Levar o título da Aldeia agora em 2020, mano? Você vai falar, eu vivia catástrofe, mano? Eu estava lá, mano Previados em 2020 E aí, rapaziada? Tô aqui conectado com vocês no chat, hein? Tô vendo tudo Hoje temos aqui, ó, microfone, mesa de som Pessoal da Batalha de Pinhais, mano Chegou pesado, meus equipamentos aqui fortalecendo Muito obrigado, família Batalha de Pinhais Diretamente do Paraná Hoje temos aí MCs representando o Paraná, tá ligado? MC, quer dizer, Virnaura, né? Virnaura tá aí hoje Gostaria de também falar aqui o 90, Espírito Santo, tá presente Lincoln, diretamente de Osasco, tá presente Renan, da Baixada Santista Primeira vez que vai batalhar aqui hoje, mano Promete, hein? L.A. tá na casa também, mano Saudades do menino L.A. Certo, mano? Cauã tá aí presente também, mano Que teve um dos melhores desempenhos em 2020 na L.A. Davi Uem tá presente também, mano O campeão paulista aí que vai pro Nacional em 2020 Ok? Tubalhão também da Baixada Santista, mano Mas teve um tubalhão que aparece Então, o que a gente promete hoje é muita rima brava, galera Matalha de sangue, de alto vídeo Então, galera Eu quero que vocês prestem muita atenção nas rimas Que vocês possam participar do chat, tá, mano? E participando do chat você consegue ser o jurado da noite Você escolhe qual MC vai passar pra próxima fase Beleza? E, mano, é o seguinte Se você tá pela tela inicial da Twitch, mano Cola pra cá, mano No nosso canal E seja muito convido ao canal Batalha da Aldeia Temos batalhas de segunda-feira e de quinta-feira Com a molecada da BBA digital E também temos gameplays durante a semana aí Com nossos streamers Então, mano, segue nós aqui Deixa o seu coraçãozinho E se você quer se inscrever e ajudar o nosso corre, mano Chega aí e se inscreva Através da Amazon Prime Que você não paga nada, mano Tá ligado? E você destrava várias possibilidades, mano Vários bagulho da hora aqui na nossa plataforma Que depois eu vou divulgar no carro Fechou? Então, mano Ó, Adriano P. Silva Mandou um tier de 5 bits, mano Já começamos bem Temos junto a brigar de novo Vamos com o HipTrain hoje, mano Assim, ó Populações com inscritos A gente chega mais longe Já é, Índia? Então, bora lá, mano Bora lá A batalha de hoje, ó De quem não diz E tá na casa, certo, mano? É da hora E vamos O Taros e o Crito Com a bolsa cheia de nota andando pela rua